Você, mulher, sabe o que fazer se for vítima de violência doméstica familiar? Eu sou a doutora Raíssa Blumen e vou te dar uma dica. Você sabia que a violência doméstica familiar não envolve apenas a agressão física? A violência doméstica familiar envolve também a violência psicológica, moral, patrimonial, entre outras. Temos como aliado a Lei Maria da Penha, que veio para punir esses tipos de violência. Se você é vítima de violência ou sabe de alguém que esteja sofrendo qualquer tipo de violência, denuncie. Se for em flagrante, ligue no 190 e acione a autoridade policial, que irá imediatamente até o local. Se você quiser fazer uma denúncia anônima, ligue no 180 e passe as informações. Não deixe de denunciar. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim.